Ok, eu não sei mais o que fazer pra conseguir o Neymar, o Pelé e o Messi 99. Alguém tem ideia do que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar pra IEI, eu tenho que mandar um e-mail, não sei. O que eu tenho que fazer pra conseguir essas cartas? Quem já conseguiu? Já que eu vejo nos comentários a galera falando, eu consegui, de primeira, eu consegui aqui 2,99 e 95 de classificação. E eu sigo sofrendo. Bebam água, quem sabe essa água me traz um pouquinho de sorte. Então, a gente já tem os capitães aqui, eu tenho que escolher uma abraçadeira, né, segunda do Neymar. E olha só, eu não queria gastar minha ponta esquerda, meu ataque, mas, mas, eu vou gastar aqui meu meio campo central. Ou, não, eu vou gastar meu meio campo direito. Focando agora, para lá, para lá que aqui deu bom. Temos a Hodman, Futs, eu não tinha tirado ela até então. E o Saka, 98, eu também acho que não tirei ele até algum momento. Mano, duas cartinhas sensacional, mas aí eu vou com o Saka, tá? Porque, mano, 98, né, é o bagulho bem, bem acima. E agora, o cara vai pra 98 e vem pra 77, aí dói o coração. Vamos lá, ponta esquerda. Hum, também não foi bom. Então, por enquanto, o Saka vai liderando ali, né, o melhor jogador com sobras do nosso time. E agora, a gente tem o Osório aqui, para meio campo central. Ah, uma coisa muito importante, pra dar sorte. Assim como o Zidane, que apareceu agora, o seu like é muito importante. E se inscreva no canal. Ok, vamos pro meio campo esquerdo, então. Hum, interessante aqui. Temos o Kostich, também é uma boa cartinha. Quem sabe três zagueiros brabos? É, começamos com o Hierro, 90, não é a melhor carta agora que já foi bom. Oliveira, 95. Será que veio outro nível Oliveira? Veio. Temos três aqui, ó. O Koeman, o Córdoba e esse jogador aqui da Bélgica. Mano, eu vou pegar o Koeman. O Córdoba também é muito brabo, tá? Mas esse... Nossa, não sei qual é mais brabo na real. Vou pegar o Koeman. Os dois são brabíssimos. Zaga boa. Se a gente conseguir mais um zagueiro, tamo feito. E eu pegar o Dudek aqui. Tá. Time titular, a gente tem que melhorar muita coisa. Tem algumas cartas legais. E, ó. Goleiro, a gente tem o Naysimon e o Ederson. Eu acho que eu vou pegar o Naysimon. E deixo ele titular. Precisamos de um zagueiro, pelo menos. Aqui, eu vou pegar o melhor. Caramba, não é possível. É, veio o Sérgio Ramos. Não é, veio o Sérgio Ramos. Aí, a gente tem o 90. O Ian Couto faz o meio campo direito e a ponta direita. Ele é melhor que o Mahrez. Então, acho que vai ser interessante pegar ele. O Cafu só faz o lateral direito. Então, nessa tática, a gente não tem a posição do Cafu. Pegar o Ian Couto. O Ian Couto foi lá pra direita. Só queremos o Neymar, 99. Esse em 90. Boa. Vai ser banco, né? Falei boa, mas eu esqueci que eu tinha o Zidane e o Osório ali, que são bons demais. Opa! O Sousa aqui. Ele faz ponta direita, ponta esquerda e meio campo direito. Então, a gente pode jogar ele lá pra ponta. Ó. Salah! Que isso! Salazinho, ponta direita. E o Deupiero, né? Eu tô precisando de atacante. Cara, mas eu vou de Salah. Eu vou de Salah, porque aí a gente vai fazer um esquema aqui. Ó. A gente dá uma melhorada forte. E o Saka, ele faz meio campo esquerdo, meio campo direito e ponta esquerda também. Então, ele lá direito tá muito bom. Agora aqui, mano. Vamos pegar o melhor. É focar no atacante. Vamos lá. Temos agora Sané e o Broja. Mais uma vez, eu acho que eu vou pegar esse, né? Meio campo esquerdo. Dá pra melhorar lá, ó. Ele faz a ponta direita. Então, a gente vai com o Sané. Vou fazer uma doideira agora. Tira o Sousa. Bota o Sané na direita. E deixa o Saka na esquerda. Melhorou. Tô confiando que vai vir um atacante ainda. Veio o Zagueiro e o Team Maria e o Frimpong. Eu vou pegar o Zagueiro, vai. Vou pegar o Akanji. Não peguei atacante até agora, mano. Se não vier um atacante aqui, vai dar muito ruim. Epa. Não, Donnie. Não, 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 não. Caramba, ela tirou o pé, mano. Não vai vir atacante. Mais zagueiro. Rafa Leão. Rafa Leão faz o ataque. Aí. Caraca, ficou bom. Ficou bom o time, mano. Confiei que vinha um ataque e veio na reta final, tá? Poderia ter pego o atacante antes. Mas eu acabei escolhendo outras cartas. Quase que eu me compliquei. Deu 94. Ficou um time bem legal. Mas a gente vai montar outro. Vamos para a tentativa número 2. Opa, de Natalha em 97 já chega aqui, ó. Apontando. Eu quero a vaga. Então vai, a vaga é tua, filha. Fica aí. Já foi para a ponta esquerda. É, aqui já deu ruim, mano. Cara, como é difícil conseguir o Neymar em 99, Pelé em 99 e o Messi em 99. A Hansen tem cartinha em 99 também. Então vou deixar ela de fora por enquanto. Mas é muito complicado. Temos aqui, ó. O Pedri tem em 99 também. Deixa eu pegar o Thuram. E agora temos o Modric. Totes. Excelente. Volante. Opa, Martínez. 95, brabo. Lateral esquerdo. Vamos pegar aqui esse jogador mesmo. Agora um zagueirinho bom aqui, né, para a gente. Não foi o caso. Não foi o caso. Quem sabe agora? O Lúcio é bom. O Lúcio é bom. 92, pô. E na direita temos a bronze. Então deixa a bronze por enquanto aqui. A zaga está fraca, né? Uh, olha o Courtois. Puts. Esse eu não tinha tirado ainda mesmo, né, mano? Esse eu não tinha tirado ainda. Caramba, cartinha da hora. Então vamos com o nosso grande Courtois aqui, velho. 95, show de bola. E no banco aqui vai ser essa goleira. Agora a gente precisa de lateral, zagueiro. Caramba, tá dando ruim aqui, velho. Mas esse aqui é melhor do que o outro, pelo menos. Pelo menos um zagueiro para fechar ali. Cara, mano, que azar é esse? Tá maluco. A zaga tá fraquíssima. E agora mandou um meio campo interessante, né? Esse aqui é rapidinho, velho. E ele faz a ponta direita. Então ele vai pegar a vaga lá. Meio campo a gente não tem muito o que falar, tá bom. Mas aí veio o Raj, que também é bom. 4 playstyle plus e joga na ponta esquerda. Meio campo central, meio campo... Ah, não, vai fazer a ponta esquerda para a gente. Ele não é muito rápido, eu acho. 95, ele é rápido. Deixa ele lá por enquanto. Messinho. Vamos deixar o Messi de fora dessa. Vou pegar aqui o Mané. Deixa o Messi de fora para... Numa dessa vem o 99. Numa dessa, né? A Frimpong aqui não tem nem o que pensar. E a gente tem uma melhora na lateral. Deixa eu ver se a Bronze faz a esquerda. Não. Aqui, velho, temos o Ian Couto. Lizar azul, né? Não é a melhor carta dele, mas já é um pequeno upgrade na esquerda também. Olha o famoso Doco Bugadão. Que isso? É ele, hein? E aí o nosso amigo lá da ponta direita perde a vaga. Os dois pontas estão bravos. Mano, manda uma 99, Ian. Cara, que difícil, mano. Um zagueiro pelo menos. O Ian, please. Tô louco, lateral. Nossa, o Nico Williams, 97. Cara, brabíssimo. Brabíssimo, mano. Botaria ele aqui. Eu acho que eu faria isso aqui, mano. Que doideira. O meio campo tá embaçado. Será que veio o 99 agora? Veio outro lateral esquerdo bom. Olha, ficou bom até. Acho que a zaga é o ponto mais fraco do time, tá? O resto tá muito legal. O meio campo tá forte. O ataque tá forte. Cara, essa dupla de pontas aqui é sensacional, tá? Bom, decidi ir pro jogo, ok? Principalmente pelos nossos pontas, né? Talvez a dupla de pontas mais embaçada do jogo atualmente. Claro, tem o Neymar 99, sabe? Mas esses dois aí, cara, são brabos também. Pegar esse treinador aqui. Nenhum treinador nos ajudou em trozamento. Então, tanto faz. E o trio 97? A gente já fez o trio 98. Agora a gente tem o trio 97. Na verdade, quarteto, né? Porque daí conta ali com o Nico Williams, que nem apareceu aí no resumo. Vamos lá pro jogo. Ah, não, cara. Como é que é isso? Ele conseguiu o Pelé 99. Para, mano. Para. Vamos lá. Di Natale. Olha o Di Natale. Que isso? Di Natale bem, hein? Vamos lá. Olha o Di Natale de novo. Nossa, o Corvo voou de uma maneira agora inexplicável. O cara tá com o Pelé 99. Não acredito, mano. Eu monto um milhão de draft e eu não consigo. Vamos. Foi chegado. Olha o Doku. Doku é bugadão. O Doku é bugadão. 1x0. Agora a vez dele atacar. Nossa, o Ferdinand não chegou brincando, não, mano. Vai passar. Ah, era no Frimpong. O que é isso, mano? Frimpong passando ali. Marcação alta. Pressionando no ataque. Na moral, o corte feito. Tá de parabéns. Vamos ver se vai no Frimpong agora. Frimpong. Boa. Frimpong. Ó o Doku de novo pelo meio. Doku. Que isso, mano? É o bugadão. É o bugadão. Ó o Nico Williams. Boa jogada. De Natale por cima. Ai, merecia. Atenção. Boa bobada. Gol. É o Doku bugadão. Eu tô falando, mano. 3x0. Ele chuta é gol. Vamos lá. Vamos levar pra dentro. Levando. Nossa, golaço. É a dupla de pontas embaçadíssima. Eu acho que o nosso adversário desistiu. Não tá mais, ó. Encostando no controle. Vai, filho. Joga, mano. Você tá com Pelé 99. Nossa, o Nico Williams agora humilhou. Escapou. Tá difícil. Tá difícil pro nosso adversário. E todo jogo tá passando pelos dois pontos. Ih, pegou o Williams. Pegou o Nico Williams. Ó o Lúcio. Toque no Lúcio. De novo o Nico Williams. Toma. Dá espaço. Vai tomar gol. Vai tomar gol. 38 minutos. 6x0. Ó o Nico. De novo. Passando. Jogadaça. Rage. Que isso, mano. 7x0 e o Rage destruindo. Ó o Nico Williams. Mais por cima. Mas na trave voltou pra ele. 8. 8x0 no primeiro tempo. Cara, por que ele não desiste? De Natalha. Ou de Natalha. Mais um. 9x0. Cara, não é possível, mano. Agora sim ele correu. Demorou, mas foi embora. Ó, vamos pra mais um jogo então. Esse aí não tem Pelé 99. Mas tenho certeza que vai jogar muito bem esse cara aí. Já vamos lá, hein. Já tocando a bola. Ai, toquei errado. Boa, Martins. Boa. Sobrou pra eles ainda. Tocou lá atrás. Girou. Boa. Caramba. Rebote dele. Jogando fora de casa. Tive pronto escalado. No gol temos... Olha lá, ó. Boa bola. Loco. Loco pro Gabão. Bateu. É o bugadão da galera. Esquece. 1x0. A bola, hein. Ô, louco. Olha o Frimpong usou habilidade ali. O que que é isso? Ó, o Raj. Raj bateu pros atos. Que isso, mano. O Raj é uma apelação que só. 2x0. Vai, vai, vai. Simana, simana. Lateral tá ali. Foi jogada. Boa bola. Nossa, deu uma adiantada. Mano, o Di Natal adiantou a bola ali meio estranho. Bolão, hein. Vai, Frimpong. Tá correndo com o Freire de mão puxado, pô. Boa, Cortoá. Pegou. Isso. Mendy agora foi monstro. Mendy. Jogada. Ó, Raj. Ó, Raj. O Raj é muito brabo. E o adversário, ele botou a marcação dele toda em cima. Tá até difícil sair jogando, mas a gente tá conseguindo. A gente enrola a bola, passa de um lado pro outro. Engana a marcação dele. E aí, quando a gente escapa da marcação e pressão dele, a gente fica tranquilo lá na frente pra fazer o gol. Olha isso, olha. Ele faz marcação e pressão, tem que cuidar, ó. Mendy. Boa jogada. Boa medida. Olha só, das faças da zaga. Boa jogada. Toma. 4x0. Escapada rápida demais. E bom, ele acabou desistindo. 4x0 pra gente. Bora o baile, né? Bom, vamos para mais um. Olha, Riberry, 97. Pontas bons também. Bom time. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade. Com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Ó, o Williams. Bateu. Que isso? Rapaz, o início meteórico do Williams. A dupla de pontas mais bugada do FC 24. Nico Williams e o Doku. E Natal... E Natal... Pensei que era na trave, mano. Quase. Boa bola. Doku bugadão. Bateu. Pegou o Ter Stegen agora, hein? Tanto tem... Ai, ai, ai. Pouco, escapa. Ai, Rage merecia. É o Rage. Mano, o Rage é muito bom, cara. Que isso, mano. O Rage é muito bom. Jogada. Ai, ai, ai. Não pode perder gol assim. Não pode. E Natal de novo. Caramba, o Ter Stegen também tá muito bom. Muito bom, mano. Descantei. Lúcio. Zagueiro aí não, né, mano? Cantei de novo. Muito forte. Boa. Ai, tem que ganhar aí. Boa. Nossa, o Rage tava dormindo, mano. Vai, mano. Olha o gol. Bom jogado. Golaço. Golaço. A dupla. A dupla. Impossível. Que isso. Olha o Doku. De carrinho. Até de carrinho o homem faz o gol. Que isso. Cafu com ela. Rapaz, o Cafuzinho levando. Olha o gol. Que sorte agora, hein. Cortou a salvou. Ô, Rage. Perde não aí, cara. Recebeu o Aitana. Ele vai fazer essa mesma jogada. Tem que marcar aqui atrás. Olha isso. A gente tá não. Hum, agora tomamos. Agora. Teve azar. Porque bateu, a bola sobrou pra ele ali. Aí o goleiro tava caído. A gente tem que cuidar dessas pontas. Que ele tá fazendo um bom jogado pela ponta. Rage. Pô, bola no Modric. Ai, não. Não perde. Pode Natale. Ai, caramba, mano. Depois que ele voltou do intervalo, ele selou a área dele ali. Sério, tá complicado entrar. Voltou o time recuado. Ele não pode errar a passe assim também, né. Jogado. Rage deu uma giradinha bonita. Ai, não, Doco. Tu faz isso, cara. Ó, Rage. Golaço, golaço, golaço. 4x1. Pra ele ficar pistola e desistir. Olha lá, Rage, ó. Olha lá, ó. Cortezinho e acabadinha linda, ó. Coisa fofa. Toma. Bom, a gente chegamos na final, né. E vocês estão ligados que final você tem que fazer um milagre absurdo pra você ganhar, tá. Porque sempre você pega os caras muito brabo na final. Tipo assim, absurdo. O cara que é pro player você vai enfrentar na final. Vamos ver se a gente vai ter sorte hoje. Quero... E aí o contra-ataque. Ih, rapaz. A zaga tava desorganizada. 1x0. 1x0. Falei. Final é complicado. E a zaga tava muito desorganizada agora. Jogada. Bola com o Doku. Di Natale. Di Natale. Golaço. Bem o Di Natale. Empatamos. E empatamos, empatamos bem. Pra ganhar moral. Vamos lá. Bola com o Doku. Olha o Doku. Ai, na hora do chute, mano. Di Natale recebe. Ficou bola. Nossa, que golaço do Nico Williams. Que golaço. 2x1. Começa agora. Ah, não. O Ferdinand tava colado na marcação. 2x2. Pênalti. Pênalti no Raj. É o Di Natale. Boa. Tamo na frente de novo. Mas o jogo tá muito pegado. Ih, rapaz. O cara desistiu. E a vitória veio pra gente. O cara desistiu. A gente ganha 3x2. Ou seja, amigos. Campeões do Draft. A dupla bugadona. Nico Williams e Doku. Trouxeram o título do Draft. E isso que enfrentamos no aniversário com o Pelé 99. E o mais engraçado. O cara que tinha o Pelé 99 tomou de 9x0. Tá aí. Pra quem pede o Draft completo. Um título ainda, ó. Tamo junto. E até mais.